O que é isso? Caralho! É agora! É a limitade Blade Locks! Uuuuh! Uuuuh! Caralho! Tem que ter uma bomba nisso! Tem que ter uma bomba nisso! Tem que ter uma bomba nisso! Espera aí! Se eu dar dash na parede eu... Caralho, mano! Porra, bem-suca! Aí, meu... Ouuuh! Caralho! Eu só sei que tem uma mulher do mal ali no canto! Quem é? É, né? Por eliminação! Eu sou a negra do mal! Ouuuh! Trigger! Caralho! Trigger! Tem que tirar ela! O que você pode transformar? Uuuuh! 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 O que é? O que é? O que é a coisa? Ok! Desce, velho! Desce! Eu vi! Hahahaha! Eu não vi a dar rebate! Enquanto isso, não! Eu tô deixando dançando, tá ligado? É tudo que tem! Quo? Eu tô deixando dançando? ї moi comNEI! Uuuuh! Na GMT. Ahhh, tap 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 Eu vou te sentir uma flecha Por que eu fui para cima dele a gente que não deu flecha Eu fui tentar roubar a flecha dele Que pé, puxa, jovem-do tão lado Eu não vi e eu dei com o LedGrab É né, foi o LedGrab é a primeira coisa que eu já vi Eu não tirei uma flecha Não? Não! Oh, sh... Left é terminal ali ó Ele que se solta Fui lá! Boa! Ah! Ah! Foda e desespera! Oh my God! Ah! Ok! Todo certo! Todo certo! Eu tô invisível! Eu tô invisível! Droga! Eu tô invisível! Pedal! 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 Eita! Vamos matar todo mundo e tomando educated. Vamos matar todo mundo individualismamente! Amorista! Eu sou filho, eu sou filho. Calma, calma. Eu não sei mais. Só cuidado na metralhadora. Eu falei. Só cuidado na metralhadora. Eu falei, só cuidado na metralhadora. Foi. Opa, opa, opa! Sany-k務! Opa! Opa, a Iron Man! Aho, bat, opa. Aho! O GRANDE? O GRANDE DO CARALE Pisa Rolo Ah, fuck this Crap Canter nevermind OCHIT Eu sou o MASTER Master Of The Zawa Caralho, o problema é que eu não tava NÃO! NÃO! Gustavo, gente! Não tem habilidade, hein? Não tem habilidade, enfim, não E aí o Gustavo, velho? Boa! Agora tu morre assim É uma dança, cara Dança com duro Nossa, tira a porta Tira pra frente Tira pra frente Tira pra frente Ninguém sabe o que tá fazendo aí, né? Tira pra frente Vai, solta! Como é que você pode ganhar o jogo, porra É que você pode ganhar o jogo, porra É que você pode ganhar o jogo, porra Ah, NÃO! Viva Wins! Vídeo 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 DRARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARA Obrigado.